Pessoal aí do Super Pump The Pump, eu tô aqui, olha, com Christian Chaves. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar pra você, que é de muito prazer, meu nome é Chiraj Bench, por que você escolheu o Brasil pra estar lançando o seu dever desde o seu dever essencial? Bom, pra mim, o Brasil é essencial. A energia da gente sempre me dá um carinho especial, e pra mim poder dar tanto amor de regresso é algo especial. Muito bem. Deixa eu te perguntar. Cantar em BH, como é que é vir pra cá, na Cidadinha dos Mineiros? Você chegou a experimentar o pãozinho de queijo? Como é que foi? Ui, ui, é comida de todo. É comida de todo. A verdade é que a comida brasileira, eu amo a comida brasileira. Igual, a gavirinha, a gaviosca, o pão de queijo, a churrasqueria. Gente, ele é muito lindo. Estou muito feliz de estar te entrevistando. Hoje eu vou ver essa nova versão do Rebelde aqui. O que você achou? Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é preciso e lindo que a gente no Brasil também tenha uma versão brasileira. Eu acho lindo. João, só pra terminar então, eu sei que o tempo dele tá bem curtinho, daqui a pouco ele vai cantar. Opa, mostramos. Vamos mostrar aqui então Christian Chaves. Olha que DVD lindo, essencial, lindo. Por favor, cante pra gente aqui do Super Pump The Pump na Mundo GTV. Pra mim em Chirrasco. Estou muito feliz de estar te entrevistando. Uma música então do DVD. Claro. Não sei como dizer que te amo, sem dizer te amo. Não devo, não posso, não é meu direito. Mas callar é um sacrilégio. Gente, eu estou apaixonada. Muitas graças, muito obrigada. Valeu, ótimo show pra vocês. E é isso aí, gente. Olha o Mundo GTV com exclusividade Christian Chaves aqui pra vocês.